Eu quero agradecer a todos aqueles que fizeram a corrente de oração para que eu pudesse passar por esse período tão difícil do Covid-19. Digo a todos que se cuidem, fiquem em casa, a higienização das mãos. É uma doença letal, invisível e que posso dizer a vocês o quanto passei mal, o quanto eu vi a morte tão próxima. Quero agradecer de coração a todos vocês pelas orações, as atenções, as considerações. Em especial a equipe médica do Dr. Eduardo Teodoro do Hospital Memorial foi fundamental na minha recuperação desde o dia que cheguei, com praticamente 80% do pulmão comprometido. E hoje conseguimos, dentro do tratamento que foi feito, a nossa recuperação. Muito obrigado a todos vocês. Beijo no coração. Amo a todos.